Mas o que me preocupa mais dessa aproximação é isso agora penetrar na grade escolar. Por quê? Em entrevista concedida ao Estadão, o ministro da Educação Camilo Santana pontuou a importância de se discutir política e democracia em sala de aula. Abro aspas. Precisa permear todas as áreas do conhecimento. Espaços de criatividade e raciocínio, assim como questões socioemocionais. O último governo tinha viés ideológico muito forte. O MEC foi praticamente desmontado, tentando criar viés ideológico onde ia contra valores da democracia, liberdade e instituições no país. Fecho aspas. Ainda segundo o ministro, política precisa ser discutida em todos os lugares, seja nas escolas, sindicatos, bares, condomínios. Abro aspas. A política que decide o futuro do Brasil. Fecho aspas. Bom, é claro, a política é importante. Muito. É? Mas para onde isso vai andar? Exato. Discutir política ou discutir cidadania? Ou... Porque fazer o cidadão conhecer a Constituição. Para que serve o presidente, o governo? Porque ninguém sabe. Porque aí vai aparecer a Anitta na live, vai falar do senador municipal. Com a Vinata. Eu sou... Por favor. Não, você tem a preferência. Fica para trás. Bom, ontem mesmo no Fast News a gente estava falando do montante, né, de onde chegou o endividamento do brasileiro. Já há aí 79,8% das famílias brasileiras endividadas. E aí a gente falava justamente da importância de colocar a educação financeira nas escolas. Exato. Então, muito antes da política é a gente discutir educação financeira. Agora, esse ponto o PT vota contra. Veja o caso do Rio Grande do Sul, que foi aprovada a lei. E aquele discurso medonho da Luciana Genro, falando que era uma forma de humilhar as crianças da educação financeira. O Pavinato, o que... Ela falou isso no plenário. Falou, falou. Falou, toitou e tal. Eu sou um grande defensor da educação política nas escolas. Nossa, inclusive, eu distribuí para várias escolas um livro, o Manual Básico, para não ser enganado por político, que é sobre a administração pública, como funcionam os três poderes. Eu defendo a educação sobre a Constituição, como funciona o Estado brasileiro, que todo cidadão brasileiro precisa saber. Para mim, quando a pessoa nasce, ela tem lá a certidão de nascimento, deveria ter junto uma Constituição exemplar da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso é educação política que eu acredito. O meu medo é se misturar com educação ideológica. Que isso a esquerda faz muito bem, inclusive usando instituições estudantis, organizações estudantis e tal. Então, esse é o meu medo. Educação política, sim, o cidadão precisa saber como funciona o Estado brasileiro. Para que serve um vereador, para que serve um deputado estadual. Qual a diferença de um deputado federal e um senador. Qual o papel do executivo, do legislativo, do judiciário. É isso que vai dar base para o cidadão brasileiro votar melhor amanhã. Seja de qual ideologia ele for. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica que nós recebemos no passado. E foi tirada da grade na redemocratização. Eu aprendi todos os hinos na aula de... Eu também, fazia fila, jurava a bandeira. Eu sei o da bandeira até hoje. Olha que coisa, bacana. Eu acho que a escola tem um grande papel de ensinar ao aluno a pensar. É pedir muito, porque a gente sabe que tem, sim, gente de extrema esquerda, gente de extrema direita ali. Mas tem que ser um ambiente, sim, de discussão. Mas um ponto importante também é se destacar aí. Quando o ministro fez esse anúncio, ele estava falando também da intenção. Eu sempre procuro boas notícias, gente. Eu tenho que ser aquela pessoa positiva. E ele estava... O que você achou, Poliana? Ele estava anunciando também a intenção. Hoje, só 20% das crianças têm um ensino integral nas escolas. E ele quer expandir. É bem ousada essa proposta, mas é essencial para a gente conseguir tirar as crianças e os adolescentes da escola. Mas também, você colocar... Perdão, tirar da rua. Mas você colocar a criança na escola e martelar na cabeça dela. Eu falo isso porque acho que todo mundo teve algum episódio aqui que está aqui na mesa. Eu, com certeza, eu tive de um professor falando especialmente um viés mais de esquerda. Falando, ah, se a gente dividisse todo o nosso dinheiro do nosso Brasil, a gente não teria fome. O que também é um dado errado. É por isso que eu nunca fui de esquerda. Porque eu tinha um professor de geografia que era assim. Eu tinha também. Só que ele fazia piada homofóbica. Aí eu não gostava dele. Então, aí eu nunca gostei da esquerda. Olha que coisa louca. Aí você parou para perceber que o restante do que ele fala também... Só que o aluno está numa situação um pouco mais opressora, né? Vulnerável. Vulnerável, totalmente. Porque você fala... Pô, ainda mais uma criança vendo um adulto falar, geralmente fala, ah, ele não deve ser errado. Ele é um professor, né? Então, é muito delicado, né? Eu acredito, sim, que deva ser ensinado como que funciona a estrutura política do país. Mas não leva para o viés ideológico, que é difícil de controlar. Eu acho que tem tantas outras grades que são mais importantes. O esporte para afastar as crianças das dores. Uma ação, uma robótica que foi vetada, agora eu vou ouvir falar de política. É estranho. Tem uma coisa muito preocupante, que é quando a gente olha para o ranking do PISA, que classifica os países entre os que têm os melhores níveis de educação e os piores, o Brasil está em um dos piores. Ou seja, atualmente, a gente não está conseguindo ensinar para as crianças aquelas matérias mais básicas. Então, depois, é um dos piores que e nós vamos nos dar. Então, vamos lá.